Olá pessoal, tudo bom? Vejam só o paladino do combate à corrupção, o paladino da moralidade. O tal do Flávio Bolsonaro quer encerrar as investigações do caso Flávio Bolsonaro barra Queiroz. Ué, quem não deve não teme? Por que o Flávio Bolsonaro quer encerrar essa investigação? Será que está temendo alguma coisa? Será que se o Ministério Público continuar investigando pode encontrar alguma irregularidade, algum crime? Será que é por isso que quer encerrar essas investigações? E nem adianta tentar alegar que não, o Ministério Público está perseguindo o Flávio Bolsonaro. Isso é balela. Já são quase 500 dias de investigação e sequer esse Flávio Bolsonaro prestou um depoimento. E o tal do Queiroz apenas um depoimento através de uma carta elaborada pelos seus advogados. Ah, e detalhe, o Flávio Bolsonaro mudou o discurso. Agora está tentando insinuar que se tem algum criminoso nessa história é o tal do Queiroz. Ele chegou a dizer que se cometeu algum erro foi ter dado muita confiança para o tal do Queiroz. Mas não é bem assim não. A suspeita não é só sobre o Queiroz. É sobre o Queiroz e sobre o Flávio Bolsonaro. A suspeita é que o Queiroz estaria recebendo dinheiro dos ditos funcionários do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e repassando esse dinheiro para o Flávio e talvez até mesmo para a esposa do Jair Bolsonaro. Afinal de contas, aqueles 24 mil reais na conta da Michele Bolsonaro também não foram explicados até agora. Ou alguém acredita que o Jair Bolsonaro emprestou 40 mil reais para o Queiroz. Queiroz que por acaso movimentou 7 milhões em apenas 3 anos. E detalhe, o rico dessa história não é o Queiroz. Não é o Queiroz que é dono de empresa, não é o Queiroz que é dono de várias propriedades, não. Esse é o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, inclusive, é bom que todos lembrem-se, que recebeu 48 depósitos de 2 mil reais. Quantias muito pequenas. Por que será, né? Será que é para tentar ficar longe de qualquer investigação dos órgãos responsáveis? Será que é por isso? Ou será que é só porque quem depositou é meio tonto e em vez de ir direto na atendente ou no atendente do banco, ficou no caixa eletrônico depositando 48 vezes? E sim, de repente, é esse o tal tsunami que o Bolsonaro se referiu há pouco tempo atrás. Talvez seja algo relacionado à investigação do Queiroz, amigo pessoal do Jair Bolsonaro, e de seu filho Flávio Bolsonaro. E esse tsunami pode atingir o Jair Bolsonaro também. Bem, a filha do Queiroz trabalhou também no gabinete do Jair Bolsonaro e repassou 99% do seu salário para o Queiroz. Queiroz que, por sua vez, depositou pelo menos 24 mil reais na conta da esposa do Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro disse com todas as letras que, na realidade, o tal do Queiroz repassou foi 40 mil reais. E é nessas horas que eu me pergunto cadê o tal do Sérgio Moro, herói dos paneleiros, que ia acabar com a corrupção do Brasil. Será que o tal Sérgio Moro não investiga esse caso porque, de repente, o Jair Bolsonaro pode se vingar e deixar de indicá-lo para o STF? Então, agora, o herói do combate à corrupção tem rabo preso? Será que é isso? Ah, e a propósito, e os tais paneleiros? Quando é que eles vão sair às ruas batendo panela pedindo o fim da corrupção e o esclarecimento desse caso Queiroz barra Flávio Bolsonaro? Ah, não, né? O negócio é ficar falando do PT. Ah, o PT é isso, o PT é aquilo. É, fica claro que o negócio não é combater a corrupção. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço, por favor, que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, em suas redes sociais. Se ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam. E se puderem fazer uma doação para o canal, façam, porque isso ajuda muito mesmo o nosso trabalho. Todos os links estão aí, seja para ajudar o canal, seja para conferir a veracidade da informação que passei aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.